E no 125 do HCC, ó quanto, quanto nos amou. Abra o cenário para o culto cristão e no 125. E no 125 do HCC, que se titula, ó quanto, quanto nos amou. O Monte Mediali está ao lado desse ar. No qual Jesus morreu na cruz, na nossa redenção. Ó quanto, quanto nos amou. Amém. 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 Ninguém podia aqui pagar a pena universal Só Cristo pôde nos remir por preço divinar Ó quanto, quanto nos amou, amém-mo-lo também E confiado em seu amor, façamos sempre o bem